Será que essas músicas também são tão boas se você não escutar no YouTube? Bom, só tem um jeito de descobrir, clique na descrição. Ela vai estragá, mas eu vou votar o quê? Eu não vou colocar um clássico nele. Eu vou colocar no programa. Modo F.A. Modo A. 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 E a vila da areia, captural de Tchuriki, de uma cauda e tibi e foi Ah, oi, tem a vó aqui Eu tô te vendo, eu estou me vendo pela minha Você saiu, você saiu pela porta Adé Não brinque comigo Obrigada por mim Não faça isso Não briga pra mim Eu amo você E por ela eu dou minha vida Bate-me a vó E me bateu pra matar Sancho de Rai Vou te explodir comigo E as vila explodem pela vaga Minha roupa mata, minha raiz é rara, eu sou o Neymar Eu tô ligando Eu vou te explodir comigo A gila é você pela família Minha roupa mata, minha raiz é rara, eu sou o Neymar Ela tá aqui Ela entrou no quarto, Ives Olha aí, ela entrou Ela tá muito muito solta Será que essas músicas também são tão boas que você não escutar no YouTube? Só tem um jeito de descobrir, link da descrição Tem uma janelona, deixa eu ver aqui Não pode falar mais não Não, não A arte é explodão Não, não Nascido e criado na vila, ocultada a pedra Deixo em minha vila pra seguir meu coração Eu fazia esculturas de barro, essa é minha arte O ninja mais poderoso do corpo de explosão A arte pode transformar todas essas vidas, mas Existe uma técnica proibida Meu que é quem, quem cai vai ficar mais poderoso ainda Transformando meu chakra em argila explosiva Explosivo e batível me chamam de terrorista Não fez o casaco preto chegar até mim Talvez eles viram um potenzial de um artista Me chamaram pra fazer parte da Katsuki Eu me caguei agora, eu me caguei Não pode falar pra mim, não pode falar Não pode falar, não pode falar Eu me caguei agora, que susto Eu não consigo nem sair da porta Eu não consigo nada, é muito difícil Eu não consigo nada, eu sou negar Não, eu vou ficar calado Ela é muito rápida Mas só que eu tô pensando, todo mundo rápido Minha arte é rara, eu sou negra Mantenha uma distância Para o plano real Mantenha tudo Aqui, ó Quer dizer, tem neto Namora Ela chega assim Ela vem ali 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 E por ela eu dou minha vida Mas minha arte é explosão Eu me batei pra matar essas putihais Onde é o meu filho? Vou te explodir com minha fila É poder me alavar Minha arte é rara Eu sou negra Eu não estou com o meu filho Vou te explodir com minha fila É poder me alavar Minha culpa amada Minha arte é rara Eu sou negra Eu vou ficar todo um minuto parado Eu vou ter que abrir a porta Oi 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 matei ela ela se deixou e ficou assim ó chegou aqui ó só para sair da morreu e agora não sei como eu saio não tá aí eu acho agora é só entrar lá eu vou olhar tudo agora quem que vai é isso o corpo de explosão já é todo cagado mas existe uma técnica proibida meu que quem quem cai vai ficar mais poderoso ainda transformando meu chácara em argila explosiva explosivo e batível me chamam de terrorista não fez um casaco preto chegar até mim talvez eles viram o potencial de um artista e chamaram pra fazer parte o 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